Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um novo quadro do Mais Retorno. Pois é, vocês estão percebendo aí que nos últimos dias a gente está publicando bastante novidade, bastante coisa nova e se preparem porque ainda vem muita novidade aí pelas próximas semanas, meses. A gente está sempre pensando em coisas inovadoras para trazer muito mais conteúdo e de forma muito mais interessante sobre investimentos para vocês, tá? E aqui no quadro Mais Respostas, a gente simplesmente vai pegar um agregado porque a gente recebe muitas perguntas de leitores, de ouvintes aqui do canal e a gente vai pegar as melhores perguntas e trazer para responder para vocês aqui nesse quadro, tá? Então eu vou estar sempre aqui com o meu sócio e fundador também do Mais Retorno, o Lucas Paulino. Prazer poder responder as perguntas, né? É isso aí, o Lucas também é muito experiente, já atende investidores aí há anos, uma baita carreira nessa área e a gente vai trazer sempre novidades, insights, ideias legais para vocês conseguirem investir cada vez melhor, tá legal? Então já chama aí para a vinheta que a gente já vai começar a responder algumas perguntas. Então vamos lá, Lucas, começando aqui pelo Anderson Ferraris, tá? Ele mandou para a gente no Instagram, inclusive eu vou aproveitar aqui para dizer para todos vocês, né? Quem já nos acompanha aqui, legal, mas além do YouTube tem o nosso site e além do nosso site a gente está presente nas principais mídias sociais. A gente tem lá Facebook, tem Instagram, tem Twitter, tem LinkedIn, aquela que você mais gosta, aquela que você mais acompanha, você pode nos seguir também para ter muito mais informações sobre o mercado financeiro, legal? Então vamos lá, primeiro aqui o Anderson Ferraris nos mandou no Instagram a seguinte pergunta. Fundos de investimentos e fundos imobiliários são a mesma coisa? O nome fundos pode fazer parecer que são a mesma coisa, mas eles só vão ter uma característica só que se converge, né? Qual que era a característica? Bom, se é um fundo de investimento, os investidores eles vão compartilhar de uma estrutura que vai ter um gestor ali profissional cuidando do dinheiro e eles também vão dividir ali custos e ganhos consequentemente, ou seja, vão aproveitar ali de uma mesma estrutura que eles sozinhos não conseguiriam criar, então tem algo por trás profissional cuidando disso. Mas eles têm muitas características que se divergem, né? Vamos começar aí, por exemplo, falando da questão da tributação. Fundo de investimento tem tributação de 15% ou pode ser isento de imposto de renda, pode ter alíquota regressiva, começa 22,5% e chega em 15%. Já fundo imobiliário, a alíquota é de 20% de imposto de renda e o rendimento é isento de imposto de renda. Deve ter... Invento de aluguel, né? É, exatamente. E ainda tem outras características diferentes, né? Fundo imobiliário, por exemplo, vai ser mais indicado para quem quer ter renda mensal. A maioria dos fundos imobiliários eles têm a característica do quê? Todo santo mês vai cair o rendimento, o aluguel lá na tua conta, no banco ou na corretora. Limpinho de imposto, pode usar para o que quiser, para reinvestir, que é o ideal, né? Ou se quiser usar como renda mesmo, também pode. Já fundo de investimento, não. Fundo de investimento vai continuar ali dentro, o rendimento ali, o gestor vai continuar reaplicando. E é isso, né? Mas eu acho que a principal diferença é essa, né? Ambos são fundos. Ambos é assim, você vai se juntar com um monte de outros investidores para seguir um objetivo em comum, né? Vocês vão formar uma massa de capital de dinheiro maior que permite você contratar um gestor profissional para cuidar do seu dinheiro e ter acesso a investimentos que você não teria sozinho, né? E a diferença vem que o fundo tradicional vai investir mais em ativos financeiros como juros, câmbio, ações, etc. O fundo imobiliário não vai investir em nada disso, ele vai investir em imóveis. Eventualmente vai ter fundos imobiliários que compram títulos de renda fixa que são atrelados ao mercado imobiliário também. Mas se não tem nada a ver com imóveis, eles não vão investir. Nunca vai ter um fundo imobiliário que vai comprar ações de uma petrolífera. Não vai existir isso. Então essa é a principal diferença. Tem um propósito específico, né? Exatamente. Legal. Então vamos lá. Aqui tem bastante pergunta de fundos, isso é bem legal porque assim como a gente também é apaixonado por fundos aqui, os nossos leitores, o pessoal que nos acompanha, ouvintes, também gostam bastante desse mercado. E o Aécio perguntou para a gente aqui, olha, como é que eu faço para distinguir fundos e saber como escolher as melhores aplicações? Distinguir fundos e escolher as melhores aplicações. Pergunta difícil, hein? Eu vou voltar um pouco antes, tá? Eu acho que o ideal é você entender um pouco do teu perfil de investidor, qual que é o teu objetivo com aquele patrimônio. O negócio que eu sempre costumo muito dizer para os investidores é que investimento é que nem remédio. Não existe um melhor remédio universal. Quem está com dor de barriga não pode tomar um remédio. Quem está com um problema no coração. Então é voltar um pouco a entender os objetivos e entender qual que é o teu momento de vida, como é que está o patrimônio da pessoa e aí sim vem o próximo passo que é o que? Fazer um filtro de quais investimentos vai fazer mais sentido. Não tem resposta certa, não tem resposta exata, errada, aliás, desculpa. Eu tenho certeza que você queria uma resposta objetiva, mas é isso. É complicado, né? Porque a gente tem assim... Ah, pô, o certo é fazer um investimento mais agressivo porque ele rende mais a longo prazo. Tá, mas você tem que sobreviver no curto para chegar até o longo, né? A gente vê muita gente que acha que é agressivo porque olha a rentabilidade passada e a rentabilidade passada não é garantir a rentabilidade futura. A gente sempre fala isso no mercado financeiro, né? E aí a pessoa compra aquele investimento esperando que ele retorne de novo. E não acontece, a pessoa se frustra e sai justo quando o investimento está perdendo dinheiro. Não funciona. É a mesma coisa. Ah, não, o certo é colocar ali onde não tem risco, né? Para o cara que realmente quer um negócio mais arrojado e quer ver o dinheiro dele acelerando, ele não vai aguentar o marasmo e vai preferir pegar esse dinheiro e gastar ali numa coisa que ele quer comprar do que deixar aplicado. Então não existe o investimento certo. Exato. Existe o investimento certo para cada pessoa. Exato. Por isso que existem tantas alternativas. E até aproveitando o gancho, ele dizia até um pouco mais que é um negócio que... Para um portfólio eficiente é muito natural ter um tipo de estrutura dessa, tá? Às vezes alguns investidores idealizam que quando vai fazer a alocação do patrimônio, todos os investimentos têm que ir bem. Às vezes um investidor moderado ou um investidor arrojado. Mas assim, se você vai assumir um pouco mais de risco na tua carteira, então vai entrar consequentemente a renda variável, vou dizer um negócio, o ideal é você fazer uma diversificação e não espera que todos os investimentos vão ficar positivos. Eventualmente vai ter ali uma cesta de 10 investimentos diferentes, 9 vai ficar positivo, 1 vai ficar negativo. O ideal é você olhar nessa cesta, nessa combinação desse portfólio, qual foi o resultado como um todo. Porque se você esperar que todos vão entregar performance, olha, não era para você estar ali em investimento de renda variável, perfil moderado ou arrojado. O teu negócio é renda fixa, é investimento conservador. Então tenha em mente isso quando você vai assumir mais risco. Nem todos vão entregar performance. Uma pequena fatia ele não vai entregar e faz parte. Isso aí, legal. Por isso que precisa fazer uma carteira diversificada. Legal, vamos aqui para a terceira pergunta, Lucas. Imagino que essa aqui a gente já fecha o quadro para o vídeo não ficar muito longo. E aí eu quero, na verdade, selecionar aqui duas perguntas, porque eu acho que elas levam mais ou menos na mesma direção. Então primeiro a gente tem aqui o Wellington de Souza Andrade, que nos mandou ali uma dúvida sobre fundos também. E ele perguntou o seguinte, gostaria de aprender como fazer uma análise correta sobre um fundo de investimento e saber ainda se é ou não rentável investir e em qual momento. Ou seja, se o momento atual é bom ou não para investir em fundos de investimentos e como escolher o fundo. E depois a Daisy Andrade nos mandou aqui no YouTube mesmo uma dúvida sobre fundos imobiliários e ela estava querendo saber qual é a melhor época para comprar. Então acho que as duas perguntas vão ali na direção de quando que é hora de comprar fundo, agora está num bom momento para fundo. E fundo imobiliário, é bom comprar agora ou é bom comprar depois? Como é que a gente trata isso? A primeira coisa a se concluir é a seguinte, não existe o time ideal, você vai acertar no topo ou vai acertar no fundo. Não tenta acertar isso porque é muito difícil, você vai ter que tentar pegar uma tendência, entender conjuntura econômica e aí entender quais investimentos fazem sentido ou não. Entrando nessa de fundo imobiliário, o melhor momento para você entrar em fundo imobiliário vai ser em momentos que a taxa de juros está lá em cima e ela vai começar alguma queda em algum momento. E quando que taxa de juros está lá em cima? A hora que está todo mundo desesperado que o risco está alto. Pegar aí, por exemplo, um pouco antes de acontecer o impeachment, a taxa de juros do Brasil estava enorme, todo mundo achando ali que era o fim do Brasil. Aquele foi o melhor momento para você comprar, por exemplo, o fundo imobiliário. As cotas estavam lá embaixo. Depois que o pessoal viu que não era o fim do Brasil, tinha algo depois disso, que é ter uma continuidade, os investimentos de renda variável sobem um monte. Só que imagina o seguinte, como que é difícil o investidor entrar lá no topo e que às vezes ele fica, talvez pode cair um pouco mais. Ou fica uma dúvida ainda, aqueles mais pessimistas pioram ainda. Cara, isso aqui é o fim. Deixa eu levar meu dinheiro para outro lugar, que aqui no Brasil não tem destino para o meu recurso. É aquela história, quando a gente olha o retrovisor é moleza. Pô, era só comprar aqui? Como é que, né? Mas na hora que a gente está, que a emoção bate forte, é difícil, né? É por isso que eu concordo com você, né? Não tenta acertar o timing, tá? Porque embora exista, pô, qualquer hora, a hora exata seria essa que o Lucas falou, pô, compra quando está todo desesperado, né? Mas, pô, você pode comprar ainda quando ainda tem espaço para cair, né? E não aguentar ficar até se retomar. Então, não tenta muito acertar o timing, tenta investir a longo prazo, né? Se está muito barato o fundo imobiliário, maravilha, vai carregando. Se começa a subir e começa a ficar caro, pô, pega pelo menos ali o dinheiro que você recebe de aluguel e vai reinvestindo. Se você vai investindo um pouquinho a longo prazo, aí é uma bola de neve, o bolo vai crescer mesmo. Se você tentar acertar o timing, você pode errar muitas vezes e o seu bolo não sair do lugar ou até diminuir. Então, eu acho que a mensagem é mais essa, né? É, e entrando para a pergunta anterior, que é quais indicadores se olhar antes de entrar em uma aplicação ou não, é olhar o benchmark, é olhar qual que é a comparação dele, né? Então, se você tem um fundo de investimento que o benchmark é CDI, você tem que olhar se historicamente ele está rendendo acima do CDI. Se você vai investir em um fundo imobiliário, por exemplo, o benchmark do fundo imobiliário é um índice chamado IFIX. Tem que olhar ali se historicamente ele rende acima do IFIX ou ele rende abaixo do IFIX. O mesmo vai ser para fundos de ações que normalmente são comparados ali com o índice Bovespa. Então, vai depender ali muito de qual investimento que você tem comparar com o benchmark, com o indicador ali que condiz com aquele tipo de investimento. Perfeito, muito bom. Então, é isso, pessoal. Aqui a gente já encerra esse primeiro aqui, mais respostas. Eu espero que vocês tenham gostado e já aproveitem aqui nos comentários, já deixem também as dúvidas que vocês tiverem. A gente só falou de fundos hoje que a gente fez um agregado aqui de perguntas que a gente teve. Mas, ah, quero saber de renda fixa, quero saber de ações? Deixa a sua dúvida aqui que a gente vai responder nos próximos quadros do Mais Respostas. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço e bons investimentos. Um abraço.